Música Música Nós saudamos os adolescentes e aqueles que nos ouvem Com a paz do Senhor Jesus Eu queria convidar a todos a fecharmos Os nossos olhos para buscarmos Comunhão com o Senhor para que os nossos Corações possam atender E ouvir a voz do Senhor Vamos fechar os nossos olhos Senhor Deus nós clamamos Pelo poder que há no sangue de Jesus Colocamos diante de Ti As nossas vidas, os Teus adolescentes Pedindo que o Senhor possa estar Abençoando os corações Libertando o Senhor Deus De tudo aquilo que não Te agrada Senhor Deus e dando comunhão contigo Que possamos alcançar o Teu propósito O Teu ensino Que possamos crescer na graça E no conhecimento do Senhor Que possamos ser uma bênção Senhor Onde quer que estivermos Possamos levar a Tua Palavra A bênção do Senhor Senhor Deus ser conosco Abençoa-nos nessa aula Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Amém Vamos cantar um louvor ao Senhor Senhor Jesus Senhor Senhor Subindo a Ti em oração Faz de mim um vaso novo Perdoa o sangue de Jesus Jesus em mim Permite-me que entre No santo dos santos Perdoa-me do meu pecado Estende a Tua mão Preciso contemplar a Tua glória Preciso contemplar a Tua glória Concede-me Tua vitória Derruma o sangue de Jesus Derruma o sangue de Jesus Em mim Permite-me que entre No santo dos santos Perdoa-me do que o pecado Estende a Tua mão Agora já libertos pelo poder do sangue de Jesus Vamos cantar mais um louvor de adoração ao Senhor Dão do Espírito Santo Pensas que ameijo tanto São como pedras preciosas Como perfume das rosas Sabedoria, ciência e fé Luz e cora e maravilhas Profecias de sênimo Línguas estranhas de interpretação Nosso Espírito Santo Peixões que amejo tanto São como pedras preciosas Como perfume das rosas Sabedoria, ciência e fé Luz e cora e maravilhas Profecias de sênimo Línguas estranhas de interpretação E agora, dando continuidade ao tema do mês O poder de Deus na vida de José Nós vamos dar a terceira aula Vamos ler aqui comigo? A palavra fala assim Em Gênesis 41, 15 E faraó disse a José Eu sonhei um sonho E ninguém há que o interprete Mas de ti ouvi dizer Que quando ouves um sonho O interpreta Nas aulas passadas Nós vimos que José Era o filho amado de Jacó José desde muito cedo Foi usado pelo Senhor Teve sonhos E o Senhor mostrou que ele seria grande Esses fatores fizeram com que Os irmãos de José Tivessem muito ciúme de José E eles então pegaram José E venderam José como escravo Para os ismaelitas Para ir para o Egito E os ismaelitas venderam para Potifar Na casa de Potifar José foi caluniado pela mulher de Potifar E então foi preso injustamente Preso José interpretou O sonho do copeiro E do padeiro E vocês lembram o que aconteceu? Do jeito que José disse Assim aconteceu José disse que o copeiro Voltaria a trabalhar com o faraó E que o padeiro morreria Em três dias Se cumpriria o sonho deles Mas José disse mais Falou para o copeiro Olha, quando você voltar A trabalhar com o faraó Lembra de mim Intercede por mim a faraó Diz que eu estou aqui injustamente Passaram-se dois anos E o copeiro esqueceu de José José ficou esquecido lá no cárcere Mas o Senhor não esqueceu de José O Senhor moveu todas as coisas O que o Senhor fez? O Senhor deu dois sonhos a faraó E que sonhos eram esses? O que que faraó sonhou? Faraó sonhou que de um rio Subiam sete vacas Sete vacas gordas e formosas à vista Gordas de carne, fortes E depois E elas pastavam na relva Depois subiam sete vacas Sete vacas magras Muito feias O faraó falou que eram tão feias Qual ele nunca tinha visto no Egito Vacas iguais De tão magra O faraó acordou Isso inquietou o coração de faraó Mas faraó dormiu de novo E ele teve outro sonho Ele sonhou Que de uma mesma planta Nasciam Sete ramos Formosos Bonitos Cheios Partos E depois Nasciam sete ramos Queimados Mirrados Queimados do sol Sem alimento E faraó ficou muito inquieto Aquilo tirou a paz do coração de faraó E faraó então Começou a procurar Entre os magos Os entendidos do reino dele Aqueles que pudessem Dar a interpretação do sonho Ninguém conseguiu E aí então O copeiro Que estava trabalhando com o faraó Lembrou de José Tinha um hebreu Quando eu e o copeiro Eu e o padeiro Estávamos presos Nós conhecemos um hebreu E esse hebreu Ele interpretou o sonho Que eu E o padeiro tivemos E tal qual ele falou Assim aconteceu O sonho se cumpriu Aí o faraó Fala assim Manda trazer esse rapaz Quando Quando José Chega diante de faraó O faraó fala assim Olha eu soube de ti Que tu interpretas os sonhos Ele vai assim Olha isso não está em mim Isso é de Deus Mas Deus vai dar a resposta De paz a faraó Que benção Quando o servo do Senhor Reconhece Que tudo que o Senhor Faz na vida dele Não é pela grandeza dele Não é por aquilo que ele Tem para oferecer Mas é pelo poder O Espírito do Senhor Estava sobre José E José foi usado Com muita graça José não foi usado Só quando ele estava Em bons momentos José foi preso Foi traído Foi vendido Foi escravo Em todas as situações José deu um bom testemunho Do que é ser servo do Senhor Não foi só nos momentos bons Mas ele soube aguardar As promessas do Senhor E foi fiel ao Senhor Então José falou assim Olha faraó Eu vou te dar O discernimento dos sonhos A interpretação do sonho Aquelas Sete vacas gordas E as sete espigas fartas Falam de sete anos De muita fartura A produção vai ser muito grande De mantimentos aqui no Egito Mas em compensação Essas sete espigas Bem mirradas E as vacas magras Falam de sete anos De muita fome E eu vou aconselhar o faraó O Senhor deve Reparar um homem Inteligente E sábio Para estar À frente Do governo De faraó E ele deve Separar Uma porção De mantimento Daquilo que for produzido Na época de fartura Para que não falte Na época de fome E faraó fala assim E que homem Há melhor do que tu Que homem Há melhor do que José Onde habita O Espírito de Deus Que testemunho maravilhoso Reconhecer que o Espírito de Deus Habitava sobre José E ele fala assim Olha José Você vai ser o segundo homem Aqui no Egito Tudo vai estar Sobre o seu governo E foi uma bênção O Senhor operou Tudo correu Muito bem Dentro do projeto do Senhor E José foi conhecido Como Zafenat Paneia Que era o salvador Do mundo Porque todo mundo De então Passou por um período De muita fome E recorreu ao Egito No Egito Tinha alimento Porque um servo De Deus Foi usado Dentro Do poder De Deus Daquilo que Deus Tinha planejado E foi Cura para as nações Foi bênção Para aqueles Que estavam sedentos E famintos E o que o Senhor Tem para as nossas vidas Hoje O Senhor quer nos Encher do Espírito Santo Assim como José Foi usado Nos bons E nos maus momentos Nos momentos de adversidade Nos momentos de luta Mas também nos momentos Do projeto do Senhor Se cumprir na vida dele José foi honrado Foi abençoado Pelo Senhor Mas José Era dependente Do Senhor Ele vivia Uma vida Íntegra Diante do Senhor Ele era fiel Ao Senhor E o nosso pedido É Senhor Cumpra o projeto Do Senhor Na minha vida O Senhor Tem um projeto Para cada um de nós Deus move Todas as coisas E Deus vai cumprir Nada acontece Conosco por acaso Nós vivemos Um período Agora De fome espiritual Nós vivemos Um período Em que as pessoas Têm fome E sede Não de alimento Mas de ouvir A palavra do Senhor E nós Como servos Do Senhor Temos que pedir Ao Senhor Encha-nos Do Teu Espírito Santo E prepara-nos Senhor Para sermos Uma bênção Onde quer Que nós Estivermos Que possamos Ser usados Com dons espirituais Com a palavra Do Senhor E com a palavra No tempo certo Para que possamos Descedentar A sede Daqueles que estão Sedentos Daqueles que estão Famintos O homem hoje Não sabe Para onde vai Não sabe O que vai fazer Está perdido Muitos desesperados Mas você Meu querido Você tem recebido O alimento Do Senhor Você tem recebido As bênçãos Do Senhor Você tem ouvido A voz do Senhor Leve para aqueles Que estão necessitados A bênção Do Senhor Como José Foi uma bênção No Egito Não faltou alimento Não falta alimento Na casa do Senhor Para todos aqueles Que estão necessitados E o Senhor Te chamou Para ser uma bênção Ser Tu Uma bênção É o nosso chamado Nós temos que estar Cheios do Espírito Santo Nessa hora Nós vamos clamar Vamos pedir ao Senhor Usa-nos A minha vida Está nas Tuas mãos Eu quero fazer A Tua vontade Quero ser uma bênção Em todos os lugares Que eu for Que eu possa dar Um bom testemunho Amém Meu amado filho Te escolhi Não temas Mas esforça-te Assim diz o Senhor Minha mão estendi Minha paz Minha paz Eu te dou Não te deixarei Diz o Senhor A terra prometida Te darei A árvore da vida Te concederei Rios de água Viva fluirão Minha paz E o meu imenso amor Não te deixarei Não te deixarei Diz o Senhor Senhor Deus Senhor Deus Nós bendizemos Glorificamos Senhor Pela honra Pela bênção Que é servirmos ao Senhor De termos a nossa vida Dirigida Guiada pelo Senhor Nada nos tem faltado Senhor Nada tem faltado Aos Teus adolescentes O Senhor O Senhor tem nos abençoado Agora pedimos ao Pai Que o Senhor nos encha Com Teu Espírito Santo Que possamos ser Uma bênção Em todos os lugares Que formos E Senhor Que o Senhor Pode estar alimentando Vidas Salvando vidas Através da vida Dos Teus adolescentes Usa com poder Com graça Ter autoridade Do Teu Espírito Experiência Com donos espirituais É o clamor Que nós te fazemos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Amém